Não, não é tumulto, senhor presidente, nós estamos aqui para tumulto. Vamos fazer uma coisa. Se vocês vêm, espera um pouco, se vocês vêm buscar apoio, vocês, por favor, vamos tentar tratar isso. Não, não vai fazer uma pausa, senhor presidente. Não, não vai fazer uma pausa, senhor presidente. Não, não vai fazer uma pausa, senhor presidente, nós somos nós que temos o poder do voto. O voto está na nossa mão, senhor presidente. Somos nós que elevemos vocês, senhor presidente. Não, não vai fazer uma pausa. Não, não vai fazer uma pausa. Obrigada!